Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, criador dos canais Davi Silva Elétrica e SIA e também do canal Eletricotando by Davi Silva. Você sabe como instalar o módulo de interruptores simples duplo? Eu sou o Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. O que nós temos aqui são todos os componentes necessários que eu preciso para fazer a instalação desse módulo duplo de interruptores simples. Eu tenho aqui o módulo duplo, tenho aqui a fonte de energia, as canetas para fazer o desenho, também conhecido por rascunho, a chave de fenda e as lâmpadas pré-montadas, cada uma com o seu retorno ou volta e também neutro. Eu gostaria de alertar a todos os participantes do canal que o coronavírus, também conhecido por covid-19, está matando muita gente Brasil afora. Nesse vídeo de hoje, o nosso objetivo principal é fazer a montagem e funcionamento do módulo duplo de interruptores simples, ou seja, que eu tenho dois interruptores simples. Como de costume, eu tenho por hábito fazer antes de iniciar o projeto prático, fazer o projeto teórico num papel e é o que eu aconselho a todos os participantes do canal. Então eu vou afastar aqui esses componentes para sobrar espaço para nós fazermos o desenho. Eu tenho aqui o caderno com o desenho, está lá, projeto elétrico, módulo duplo de interruptores simples, de acordo com a NBR 5410. Então eu tenho duas lâmpadas e aqui eu tenho o fundo do interruptor. Aqui eu não estou mostrando as teclas, aqui eu estou mostrando essa parte do fundo. Então nós vamos fazer essa ligação primeiro aqui, eu chamo de rascunho. De acordo com a NBR 5410, o neutro virá sempre no soquete ou bocal do lado da rosca. Ele vai ser conectado aqui do lado da rosca, no local em que é rosqueada a lâmpada. Isso para o primeiro soquete e também para o segundo soquete. Isso é uma norma de segurança da NBR 5410. Muitas pessoas já sofreram choques elétricos por inverter esse fio. Também de acordo com a NBR 5410, o volta, também conhecido por retorno, ele vem da lâmpada para o interruptor ou do interruptor para a lâmpada. E ele é ligado exatamente assim. Eu tenho aqui na primeira lâmpada o seu retorno ou volta. E aqui na segunda lâmpada, eu tenho também o seu retorno ou volta. Isso precisa ser individual para cada lâmpada. E por último eu tenho a fase. A fase sai lá da fase que vem da rede. Eu vou descer o máximo lá embaixo para que fique bem visível o que eu vou fazer. Vou puxar para cá, atrás do interruptor, e vou conectar nesses dois bornes aqui. Aqui e aqui. Esse método que eu estou usando de conectar nos dois bornes é apenas um dos métodos possíveis. Não é só dessa maneira que pode ser feito. Mas esse é o mais prático. Então é assim que se faz o desenho ou rascunho da instalação do módulo duplo de interruptores simples. O neutro sempre do lado do soquete, onde fica a rosca. Isso nos dois casos foi feita a mesma coisa. E o volta do outro lado do soquete que vai até o interruptor, nos dois casos também. E a fase que vai interligar os dois bornes de central. Vamos ver isso na prática agora? Eu vou retirar o caderno daqui. Vou puxar as peças para a posição. O que eu já fiz aqui para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo? Como eu preciso de conectar duas lâmpadas, o neutro de duas lâmpadas, eu fiz aqui um jump aqui na fonte, nesse bloquinho, para facilitar. É só introduzir e parafusar rapidinho. Então aqui eu vou usar dois neutros. A fase está conectada aqui nessa outra junção. Está vendo aqui? As lâmpadas já estão pré-montadas, cada uma com o seu neutro e o seu retorno. Deixa eu demonstrar aqui dentro. Eu vou retirar a lâmpada, porque isso é muito importante. Olha aqui o neutro. O neutro está instalado exatamente aqui, do lado da rosca. Por que tem que ser isso? Por que em todos os meus vídeos que eu falo, eu perturbo as pessoas falando isso? Porque muitas pessoas, ao trocar a lâmpada, se o volta estivesse aqui no lugar do neutro e o interruptor estivesse acionado, a pessoa poderia levar choque. Já aconteceu choque que chegou a causar até a morte de pessoas por causa disso. Então por isso que eu perturbo todo mundo nos meus vídeos, dizendo que isso é importantíssimo. O neutro sempre aqui no lugar da rosca. Olha lá. E o volta aqui, na conexão de força. Então vamos voltar toda a lâmpada para o local de novo. E essa montagem é feita simplesmente assim. Deixa eu só mostrar aqui como é que está aqui no fundo. Olha aqui. Eu passei o fio por dentro dos orifícios aqui do módulo central. Só que eles estão descascados. Eu deixei a capa aqui para não ficar partes vivas aqui. Aqui na pontinha também não tem partes vivas. Evitar curtos ou mau contato. Ou que a pessoa tenha contato aqui. Então é isso aqui. Agora vamos dar sequência à montagem. Desse lado aqui, como eu falei, eu vou instalar um neutro. Aqui no meio também eu vou instalar um neutro. O volta a gente instala nos dois outros orifícios que sobraram no módulo. Então o primeiro vai aqui. Eu vou levantar para parafusá-lo. Está aqui. E o segundo também aqui no outro orifício que sobrou. Vou levantar para parafusar. Então é assim que nós fazemos a instalação do módulo duplo de interruptores simples. Vamos ver se funciona de acordo com o projeto, de acordo com a NBR 5410. Primeira lâmpada, acendeu e apagou. Segunda lâmpada, acendeu e apagou. No último vídeo que eu postei em um dos meus canais, eu mostrei como fazer o módulo triplo de interruptores simples. Que é esse aqui. Aqui nós temos três. Caso vocês não tenham assistido esse vídeo e tiver curiosidade, dê uma olhadinha lá. Aí você já aprende a fazer o simples, o duplo, o triplo. E uma vez que você dominou o simples, você consegue fazer todos esses que eu estou apresentando. Então está aqui construído ou instalado um módulo duplo de interruptores simples, exatamente de acordo com o desenho que nós fizemos aqui. Fase aqui no centro do módulo. Volta ou retorno nos dois orifícios que sobraram. O neutro individual para cada lâmpada, sempre do lado da rosca da lâmpada. E funcionando aqui, né? Primeira interruptor. Segundo interruptor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ativem o sininho. Compartilhem suas redes sociais. Se inscrevam no canal para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí